Depois de trabalhar e contribuir por uma vida inteira, Ana recebe na aposentadoria menos da metade de um salário mínimo. A realidade de Ana é comum no Chile, país onde a aposentadoria paga em média de 30 a 40% do que os trabalhadores recebiam na ativa. Já imaginou o desespero de quem chega na aposentadoria e descobre não ter dinheiro para pagar o próprio aluguel, o mercado ou os remédios que são tão necessários nessa fase da vida? Não é à toa que o Chile tem o maior número de suicídios entre idosos da América Latina. A miséria imposta aos trabalhadores no Chile é resultado da privatização da Previdência que ocorreu no país em 81, durante a ditadura Pinochet. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da equipe de Pinochet e é esse o modelo que inspira a proposta de criar um sistema de capitalização no Brasil. Hoje, nossa Previdência funciona de forma solidária. Trabalhadores, governo e patrões contribuem para um fundo comum que é usado para pagar todas as aposentadorias. No Chile, esse sistema público foi substituído por um sistema privado que funciona como um tipo de poupança obrigatória e individual. É o cada um por si. Não há contribuição dos patrões nem do governo. O dinheiro dos trabalhadores é administrado por grandes bancos e fundos de pensão que ficam com uma parte do rendimento, mas não são responsáveis por cobrir o prejuízo caso o investimento dê errado. O valor da aposentadoria fica refém das regras do mercado financeiro e é comum que os trabalhadores tenham que pagar uma contribuição extra para cobrir os rombos. Quem fica desempregado ou trabalha na informalidade corre o risco de ficar sem aposentadoria e sem qualquer auxílio. O regime de capitalização é ruim para todos os trabalhadores. Para as novas gerações, significa o fim da garantia de uma aposentadoria digna no futuro. Quem já se aposentou ou está perto da aposentadoria também perde. Sem a entrada de novos contribuintes, que serão empurrados para o sistema privado, a Previdência Pública corre o risco de quebrar e ficar sem dinheiro para pagar as aposentadorias atuais. O regime de capitalização só é bom para os bancos, que poderão lucrar em cima do suado dinheiro dos trabalhadores. Não podemos deixar que implantem no Brasil um modelo de privatização que aumentou a desigualdade e causou uma verdadeira tragédia social no Chile. As aposentadorias são tão baixas que agora o país enfrenta a necessidade de reverter o que foi feito. E isso vem ocorrendo no mundo todo. Dos 30 países que privatizaram a Previdência Social, 18 estão voltando atrás por causa das graves consequências sociais. Diga não à privatização da Previdência. Compartilhe esse vídeo, ajude a mostrar o que está em jogo com a reforma da Previdência e participe da luta contra a retirada de direitos. Acesse o nosso site www.pub.com.br. Acesse o nosso site www.pub.com.br. Acesse o nosso site www.pub.com.br. Acesse o nosso site www.pub.com.br.